Fala aí galera do YouTube, aqui quem tá falando eu sou o Diego Ribeiro com mais um vídeo, e hoje é um vídeo diferente, é um vídeo explicativo na verdade, e bem, vamos direto ao ponto, eu vou ter que parar com um canal, e é por um simples motivo, a minha escola. É, por algum motivo meus professores decidiram mandar um monte de atividade, um milhão de atividades por dia, e eu não consigo alternar entre fazer vídeos e as atividades, porque é sério, é muita atividade. Então espero que vocês entendam, vou ter que parar um pouco o canal pra me focar nos meus estudos, e como eu disse, espero que vocês entendam, né. Mas até lá vocês podem ver vídeos no meu segundo canal, no Divlogs, vai tá aí na descrição, e bem galera, me desculpem, mas vou ter que parar um pouco o canal. E na verdade é só isso, pra vocês não estranharem a parada repentina de vídeo, e eu espero que vocês entendam, né, pela terceira vez dizendo. Bem, se inscrevam no canal se você não é inscrito, deixa o like, e valeu galera, espero que vocês tenham entendido o recado, se quiser ver vídeos aí no meu segundo canal, no Divlogs, eu não posto diariamente, mas eu posto de lá de vez em quando. Então, valeu galera, e falou. Tchau, tchau.